Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Show Music. Vocês devem estar se perguntando, cadê a Júlia? Pois é, nós estamos aqui na Mansão Bolsônio, em Saquarema, no evento T-T-T. E ela será a nossa entrevistada de hoje. Afinal, uma das atrações desse evento é o Show da Júlia. Agora a gente vai invadir o camarim dela. Vem comigo? Olá! Estou invadindo para apresentar o Show Music. Oi! Agora a gente apertou os papéis, agora você vai ser entrevistada. Então, Júlia, a gente está aqui para você contar um pouquinho para a gente como aconteceu a história da Júlia Henrique Alves com a música. Olha, como é que a música entrou na minha vida, né? Exatamente. Então, eu quando tinha uns 10 anos de idade, me deu muita vontade de aprender violão, meu primo tocou direto e pedi para ele me ensinar. Aí eu comecei a fazer as aulas em casa. Aí quando deu 11 ou 12 anos, eu estava começando a aprender. Porque assim, a gente combinou na época, mas a gente acabou não fazendo na época. Em 10 anos eu tive a... Tipo assim, despertou a vontade de eu estar aprendendo a música, né? Eu comecei a fazer a aula com 11 anos, quase 12. Aí eu comecei com 13 anos e eu estava tocando violão. Aí, meu pai me colocou depois na escola de música, parei de fazer a aula com ele, porque ele me ensinou o básico, fui para a escola de música. Fiz aula de guitarra, na época eu não fiz aula de violão, na escola de música. E foi quando, logo depois, meu pai me influenciou e entrou na aula de canto. Quando decidi entrar na aula de canto, porque ele me influenciou. No início eu não gostei, por incrível que pareça. Saí da aula de canto, aí depois eu fui pensando, pá, acho que é um curso a mais, né? Um curso a mais, técnica vocal, tudo mais. Aí voltei. Só que nesse período que eu voltei para a aula de canto, foi o período da minha puberdade. Então foi quando, pá, começou a entrar a técnica vocal, junto com a mudança de voz, e foi quando a minha voz apareceu. Aí foi aí que eu comecei a cantar. Começou a despertar a Júlia para a música. É. E após todo esse preparo, essa técnica, qual foi o seu outro passo? Bom, na época eu fui fazer aula de canto, pá. Aí, na época eu quis entrar na MPB, porque eu gostava muito da cantora Ana Carolina, da Maria Gadu. E tudo mais. Só que, de repente, o sertanejo apareceu, né? Quando o sertanejo apareceu, me despertou a vontade também de estar aprendendo a tocar sertanejo. Até porque eu comecei a tocar em bassinho com 16 anos. Aí, as pessoas sempre pediam sertanejo. Pá, eu acho que eu vou entrar no sertanejo. Você começou a se encantar pelo ritmo, né? Pelo gênero. Estou estudando, né, um pouco de sertanejo e aquilo me encantou. Aí, foi quando eu entrei no sertanejo. E agora eu estou com uma banda e tudo mais. Contratei meus músicos. E a gente vai começar a gravar o EP agora. A gente está com duas músicas de trabalho, que é Me Perdoa e Quatro Cantos do Mundo. E é isso. Que são sertanejos? São sertanejos. Então, no seu celular, no seu MP3, a gente vai encontrar que tipo de música e tipo de cantora escolha? Sertanejo. Só sertanejo? Não, não só sertanejo. Eu até escuto. Ultimamente, eu tenho escutado mais sertanejo. Só que eu escuto ainda na Carolina, ainda escuto Paralamas. Então, eles também te influenciaram bastante para o mundo da música. Com certeza. Isso, com certeza. Hoje em dia, eu escuto mais a Nayara Zevedo, Marília Mendonça. São músicas que estão misturadas e que encaixam na minha voz, entendeu? E para o show de hoje? O que a gente vai esperar? Ah, hoje vai ter Matheus e Cauã, Nayara Zevedo, com certeza, Marília Mendonça, Jorge Matheus. Faz parte do meu repertório, mesmo que eu trabalho. E a Júlia, quais são os pontos da Júlia Linhares e banda para o futuro? Então, foi o que eu disse antes sobre a gravação do EP. A gente está gravando o EP, o EP. Aí, ela está disponibilizando a música no Spotify, no YouTube. E pretendemos vender show, né? Com certeza. E já que a gente está aqui no programa, quais são os planos da Júlia para o programa Show Music? Que está todo mundo querendo saber. Ah, então. O maior objetivo hoje do programa é a gente estar divulgando não só os cantores da mídia, que já estão na mídia, mas os cantores regionais, locais, que não estão na mídia e querem aparecer. Inclusive, você que é músico e quer estar aparecendo no programa, entre em contato com o E-mail da TV Boost, vai estar passando aqui embaixo. E é isso. A gente está divulgando o trabalho entre as pessoas que eles não têm oportunidade. E também está mostrando um pouco mais sobre os cantores que estão na mídia. Claro. É o programa. E o contato da Júlia, para quem quiser um show. Como é que a gente consegue? É só ter uma página da Júlia Linhares no Facebook. Tem o Instagram também, Júlia Linhares. E é isso. Até pela própria página do Facebook, você vai estar lá em vários e-mails de comunicação. Que é telefone, e-mail. Entendeu? Eu sei que pedi muito que você está toda se concentrada para o show que vai acontecer daqui a pouco. Mas será que você poderia dar uma palhinha de uma música para a gente? Uma música? Isso. Pode ser uma do repertório ou uma sua autoral. Uma música de trabalho, né? Claro. É, me perdoa. Vou dar uma palhinha do refrão. Hoje sinto sua falta aqui, mas te quero bem perto de mim. Nosso amor vai ser sempre maior, mesmo que eu ouça sempre não. Me perdoa se eu te vi chorar. Sem você não dá mais pra ficar. Eu errei na nossa relação. Volta logo pro meu coração. É isso aí, gente. Não esqueça de curtir e compartilhar nas nossas redes sociais. E acompanhar, claro, Júlia Linhares no Show Music. Potente e destruidor. O crack provoca dependência muito rápido. A pessoa que usa crack mesmo que poucas vezes, corre risco de sofrer sérios problemas. Tremor muscular. Infarto. Degeneração dos músculos do corpo. Tarnoia. Alucinações. Morte. O crack devora tudo que você tem, a começar pela cabeça. Agora nós estamos com a Cristiane Bolsoni, que é dona dessa mansão maravilhosa e vai contar um pouquinho pra gente desse evento de ti-ti-ti. Cristiane, como é o evento que juntou moda, música e uma boa comida? Pois é, primeiramente eu queria agradecer a todos, a Júlia, Jair, a todos que me patrocinaram esse evento. E é voltado pra mulher. E negócios também, né? Onde existe mulher, existe negócio. E hoje a mulher tá à frente de tudo. Então é um ti-ti-ti, onde a mulher pode vender o que ela quiser, ela pode expor, conversa. Por exemplo, vai ter dermatologista, butox, tem um spa de guaba, tem salão, tem um monte de coisas que a gente vai oferecer, cirurgião plástica também. Inclusive o butox vai ser possível fazer aqui em casa mesmo, sem problema. Então é voltado pra mulher e negócios. Então é tudo especialmente voltado pra mulher em vastas áreas, né? Sim. E quais são os planos pra mansão dos próximos eventos aqui? Bom, eu era da área de eventos, depois fui pra restaurante, agora voltei pra eventos novamente. Então, na verdade, hoje, Sacoarema é um lugar muito pequeno, né? Ninguém tem diversão nenhuma. A gente tenta fazer, investir na cidade. Então, agora, daqui pra frente, eu vou trazer bandas grandes, tipo Roupa Nova, The Feveries, Celebrari. E agora, dia 13 de abril, vai ter um evento, que a gente vai botar duas bandas, inclusive, da Júlia, né? E o Corda Solta. E a gente vai começar devagarzinho, começar a entrar na cidade com um evento. Então, eu já fazia eventos na cidade. E na Mansão Bolsoni, a gente vai fazer pra clientes especiais, mais selecionados também, né? Então, por favor, não percam o dia 13 desse mês, tá? A festa, qual o nome da festa, Cristiane? Oi? O nome da festa? É, Festa do Branco 2. Então, por favor, não percam a Festa do Branco 2, tá? Aqui na Mansão Bolsoni. Muito obrigada, Cristiane, pela sua participação, tá? Muito obrigada por nos receber maravilhosamente bem na Mansão do Sovip. Festa do Branco 2. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é uma missão. E agora será que aguenta a paz ou sim? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha. O teu prêmio que não vai dar, estou te entregando. Quando as balas fora e ele dá sal, chorão. Essa competição, por amor, mas o meu grupo vai chorar. Tá, tá, só com você, agora vai morrer. Do que mais doa, me faça esse favor. E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser a ela que vai engatar. E aí, infiel, ao його e ele vai relaxar. E aí, infiel, eu quero ver você morrer. E aí, infiel, eu quero ver você morrer.